Mandei lavar meu carro Mandei lavar meu carro Mandei lavar meu carro Regulei meu paredão Separa meus cavalos Pato de milharazão Peguei a minha cela, luva e o chicote Toquei meus cavalos Lá em cima do rebote Acoprei a bebida Corrida e a mulherada Chegou o fim de semana Vou partir pra vaquejada Tá vaquejada pro barra Tupa para o motel Na boiada, sou carrasco Na cama, sou cruel O uísque, Red Bull E o bolso, cheiro e dinheiro Galera, fica doida Na balada do Raquel Tá vaquejada pro barra Tupa para o motel Na boiada, sou carrasco Na cama, sou cruel O uísque, Red Bull E o bolso, cheiro e dinheiro Galera, fica doida Na balada do Raquel Chega que tem mais sucesso Eu sou o cara alegre Mas o meu vizinho é chato Quando eu ligo, vou só Que ele fica irritado Eu sou o cara alegre Mas o meu vizinho é chato Quando eu ligo, vou só Que ele fica irritado Esclube zero Me denunciando Para a favelência Me descolhambando Para que eu peço Que faço zoada Puta que pariu Que vizinho chato Ô vizinho chato Ô vizinho chato Para de perturbar Ô vizinho chato Ô vizinho chato Ô vizinho chato Agora amei do som Só que eu tenho vizinho chato Divaldo do Segredo ao vivo Eu sou o cara alegre Mas o meu vizinho é chato Quando eu ligo, vou só Que ele fica irritado Eu sou o cara alegre Mas o meu vizinho é chato Quando eu ligo, vou só Que ele fica irritado Esclube zero Me denunciando Para a favelência Me descolhambando Para que eu peço Que faço zoada Puta que pariu Que vizinho chato Ô vizinho chato Ô vizinho chato Para de perturbar Ô vizinho chato Ô vizinho chato Ô vizinho chato Agora amei do som Só que eu tenho vizinho chato Ô vizinho chato Ô vizinho chato Para de perturbar Ô vizinho chato Ô vizinho chato Ô vizinho chato Agora amei do som Só que eu tenho vizinho chato Eu vou pra vaquejada, eu vou pra sarimilho Eu vou pra vaquejada, eu vou gastar dinheiro Meu pai é fazendeiro, tem dinheiro pra gastar Me deu a raio de nove e um milhão pra eu gastar Eu vou lhe alunar no meio da vaquejada Vem de caixa de whisky pra beber com a mulherada Eita vidinha boa, essa aqui eu tô levando Sou vaqueiro, milionário, vou me vendo aparegando Eu vou pra vaquejada, eu vou gastar dinheiro Não vou do meu cavalo, é da raioqueiro Eu vou pra vaquejada, eu vou gastar dinheiro Não vou do meu cavalo, é da raioqueiro Eu vou pra vaquejada, eu vou gastar dinheiro Eu vou pra vaquejada, eu vou gastar dinheiro Não vou do meu cavalo, é da raioqueiro, é da raioqueiro Eu vou pra vaquejada, eu vou gastar dinheiro Não vou do meu cavalo, é da raioqueiro Meu pai é fazendeiro, tem dinheiro pra gastar Me deu a raio de nove e um milhão pra eu gastar Vou ligar meu paredão no meio da vaquejada Vem de caixa de whisky pra beber com a mulherada Eita vidinha boa, essa aqui eu tô levando Sou vaqueiro, milionário, vou me vendo aparegando Eu vou gastar dinheiro Eu vou gastar dinheiro Não vou do meu cavalo, é da raioqueiro Eu vou pra vaquejada, eu vou gastar dinheiro Não vou do meu cavalo, é da raioqueiro Eu vou pra vaquejada, eu vou gastar dinheiro Não vou do meu cavalo, é da raioqueiro Eu vou pra vaquejada, eu vou gastar dinheiro Não vou do meu cavalo, é da raioqueiro Chega que tem mais sucesso Cole teu corpo no meio Que a noite está gelada O dia já vem vindo É de madrugada O que interessa dessa vida É uma vida boa Não vamos mais brigar Por qualquer coisa à toa Quero fazer parte desse sonho teu Sem tua canção e nunca deu adeus Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação É você Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação É você A gente já está há muito tempo nessa estrada Eu sei que a minha luta às vezes te deixa sem graça Mas eu nunca sei Tudo que se passa Quero fazer parte desse sonho teu Quero fazer parte desse sonho teu Ser tua canção e nunca deu adeus Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação É você Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação E eu só tenho hoje uma preocupação É você Divaldo dos Egrados Homenagem a todos aqui do Brasil Eu nasci no meio do gado No meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci No meio do gado eu viverei No meio do gado eu sei que um dia No meio do gado eu morrerei E olha o gado, raqueiro Raqueiro, olha o gado e olha o gado Olha eu nasci no meio do gado No meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci No meio do gado eu viverei No meio do gado eu sei que um dia no meio do gado eu morrerei E olha o gado, raqueiro, 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 raqueiro O fazendeiro está de parabéns porque na base ainda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro está de parabéns porque na base ainda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro está de parabéns porque na base ainda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro está de parabéns porque na base ainda tem quem gosta de vaquejar Tem mulher branca, tem lourinha, tem morena no terreiro da fazenda tem uma grande festança E na varanda tem o fuziro tocando, moçada requebrando e vai até de madrugada E na varanda tem o fuziro tocando, moçada requebrando e vai até de madrugada O fazendeiro está de parabéns porque na base ainda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro está de parabéns porque na base ainda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro está de parabéns porque na base ainda tem quem gosta de vaquejar O vazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O vazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O vazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O vazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O vazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Tem lua cheia, chapéu de furujibão, de cavalo de morão, vaquejada e boiada Tem dozaçu de Triscacim e um barreiro, o pé de um buzeira onde canta passarada Tem dozaçu de Triscacim e um barreiro, o pé de um buzeira onde canta passarada O vazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O vazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O vazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O vazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Eita, porra rosa! Nivaldo do Chegada ao vivo, não sei você! O surfando! Sofri, chorei, só Deus sabe o que eu passei E as tríceis sem você, me derrotar e de morrer Será que eu errei? Quando me apaixonei E ao castigo passei do seu lado Passou que eu era o cara errado Pouco jogado, pisando e humilhado Passou que eu era o cara errado Você me deu fora que eu até perdi a linha Não vou jogar fora a minha vida dirim Perdi o equilíbrio, tô caindo fora Encontrei um novo amor, agora eu vou embora Já estou decidido de arrancar o peito Encontrei um novo amor, agora não tem jeito Perdi o equilíbrio, tô caindo fora Encontrei um novo amor, agora eu vou embora Já estou decidido de arrancar o peito Encontrei um novo amor, agora não tem jeito Sofri, chorei, só Deus sabe o que eu passei Dias tristes sem você, me deu vontade de morrer Será que eu errei, quando me apaixonei Pior castigo, passei do seu lado, achou que eu era o cara errado Moço jogado, pisado, humilhado, achou que eu era o cara errado Você me deu fora, que eu até perdi a linha, não vou jogar fora, minha vida te diz Perdi o equilíbrio, estou caindo fora, encontrei um novo amor, agora eu vou embora Já estou decidido de arrancar do peito, encontrei um novo amor, agora não tem jeito Perdi o equilíbrio, estou caindo fora, encontrei um novo amor, agora eu vou embora Já estou decidido de arrancar do peito, encontrei um novo amor, agora não tem jeito Agora não tem jeito Hoje tem forró, vou cair na joeira Chama a mulherada pra tomar cerveja Hoje tem forró, vou cair na joeira Chama a mulherada pra tomar cerveja Todo mundo sabe que eu sou raparigueira, eu já nasci assim Sei que não tem mais jeito Pego o meu carro, loto ele de mulher E saio pra dançar forró, vou pra onde eu quiser Hoje tem forró, vou cair na joeira Chama a mulherada pra tomar cerveja Hoje tem forró, vou cair na joeira Chama a mulherada pra tomar cerveja Hoje tem forró, vou cair na joeira Chama a mulherada pra tomar cerveja Hoje tem forró, vou cair na joeira Chama a mulherada pra tomar cerveja Todo mundo sabe que eu sou raparigueira, eu já nasci assim Sei que não tem mais jeito Pego o meu carro, loto ele de mulher E saio pra dançar forró, vou pra onde eu quiser Hoje tem forró, vou cair na joeira Chama a mulherada pra tomar cerveja Hoje tem forró, vou cair na joeira Chama a mulherada pra tomar cerveja 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 Se inscreva no canal Quando eu tô num bar bebendo Eu boto o som do carro pra tocar A minha galera tá chegando E hoje a festa vai ser lá no bar Cachaça é pra beber, dinheiro é pra gastar Quando eu morrer, nada não posso levar Hoje é sexta-feira, tem controle lá no bar Só na segunda-feira quando a festa acabar Arreia mais cerveja e bota o uísque aí A tumba doce calito vai beber até cair Arreia mais cerveja e bota o uísque aí A tumba doce calito vai beber até cair Mas quando eu tô num bar bebendo Eu boto o som do carro pra tocar A minha galera tá chegando E hoje a festa vai ser lá no bar Cachaça é pra beber, dinheiro é pra gastar Quando eu morrer, nada não posso levar Hoje é sexta-feira, tem controle lá no bar Só na segunda-feira quando a festa acabar Arreia mais cerveja e bota o uísque aí A tumba doce calito vai beber até cair Arreia mais cerveja e bota o uísque aí A tumba doce calito vai beber até cair Arreia mais cerveja e bota o uísque aí 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 E 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 aí